...a aposentadoria dos militares. Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional? Eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso por ganho, 18 mil. O general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira, porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que o jovem que passou no concurso público ontem. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta dizendo, peraí, vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebraram a Petrobras, a Telebras, o sistema previdenciário, está tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia ou não é isso? Vocês estão a quatro mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para a JBS?